Jéssica, vai, tá bom, tá bom Vamos, vamos Vamos, dá opção Trabalha agora Trabalha agora Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai 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 . 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 É sacanagem Todo mundo vê que eu tô descanteando aqui Boa Val Rola 1, não dá uma pução pra ele jogar Não dá uma pução não, aperta Aperta Rola É o pé É um pé É o pé É a viagem É a viagem Vem, vem meio, vem meio Vem meio, vem meio Vai a bola, vai a bola Entra aí, Caio, não entra aí, tu tá solto, mano Vem, vem, pega isso aí Vem! 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 Chega lá, chega lá Chega lá Vem! Só cerca aí, ó! Só cerca! É que eu ponho ali, Alô! É que eu jogo Solta essa bola, Biel! A gente chamou muito de pessoa, né? Vem! 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 Só cerca! Vem! Grita aí, gente, levanta a mão, joga a palavra que o cara vai se ver Eu tô contigo, tô contigo, tô contigo! Tchau! Vem! Vem! Boa aí, né? É esse aí, Eliam! E o senhor? E o primeiro senhor, que ele tem algum PIJ Vem! Verão! Fecer Lobby, Rel cliff four champs! Vai esquerda Sem falta Vamos, vamos, vamos Vamos Vai passar, vai passar Vai passar, vai passar É alguém Vai, 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 vai marcando, vai marcando em cima Sem falta Sem falta Sem falta Cora Aplausos 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 . 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 Desiste não, desiste não Desiste não, 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 desiste não, desiste não Atenção A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau 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 Vai! Vem, vem! Vai, vai, abre! Certo? Abre! Abre! Abre pra ele! Abre! Ele tá segurando! Calma, gente! Abre, abre, abre! Certo! 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 Certo, é uma coisa galera! Faz, Miel! Vamos! ALE! 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 Isso aí! Mata eles! Mata eles, por cima, deve só fazer um, dois, né? Mata eles, tá com bola aberta, faz, né? É só fazer um, dois. Fica, fica, Caíque! Fica aí, fica aí! Fica aí! Fica aí! Fica aí! Fica aí! Vai, Fabiano! Vai, Fabiano! Continua! Continua! Bota, bota! Bota, bota, marcando! Vem! Vamos, gente! Vai atrás, aqui, ó! Voltamos! Seveu! Beleza! Fica aí! Boa fita aí! Fica aí! Ó, pegue, pegue! Fica aí! Fica aí, ó! Fica aí! Fica aí, ó! A direita! A direita! A direita! A direita!